Olá pessoal, estamos aqui por fazer uma triple single que vai ficar mais ou menos como esta deixem-me ver se conseguimos tipo esta mas não vejo as cores, esta não está acabada ainda para começarmos vamos precisar os ganchos um gancho, podem usar um de plástico ou um de metal, o que vocês preferirem podem usar um de crochê, que é o meu caso, estou a usar um crochê de metal vão precisar de um lomo podem usar um que tenham partido ou sem querer, ou então um lomo qualquer acho que tenham duas barras destas e vamos precisar de elásticos vou usar verde cor de rosa e amarelo vou usar estas três cores e além disso vão precisar de um ending de um S ou de um 8 ou de um infinito ou um C, se vocês tiverem um seco clipe podem usar um seco clipe vou preparar as coisas e já voltamos e já volto até já onde é que está o meu coisinho para desligar oh meu Deus, onde é que está o meu coisinho para desligar encontrei para começar vocês vão precisar de pôr as aberturas viradas para vocês estas aberturas viradas para vocês e vão precisar de pelo menos estes quatro livros embora só vamos usar vamos usar um de estes três aqui este triângulo precisam de ter, pelo menos pensem que tenham de ter ficam assim, fica um grupo de quatro binos tenham de ter com bem ter este espaço aqui aberto porque a pulseira vai sair por aqui a pulseira vai passar por aqui e vai sair assim com bem ter aberto a primeira coisa que vamos fazer é pegar na que vocês quiserem para o inicio vou usar o verde vou usar o que vocês querem colocam o elástico colocam o elástico por aqui e pegam nesta ponta de cá e passam para cá fazem assim e soltam vocês escolham a forma que, a maneira que quiserem a maneira que vos dê mais jeito o que interessa é que fica aqui este triângulo no meio é só o que é preciso empurram para baixo e pegam noutra cor que queiram colocam também em triângulo e puxam para baixo e puxam para baixo pegam noutra cor que queiram colocam também em triângulo puxam para baixo agora, o que vocês querem fazer é puxar os verdes que pusemos para cima ou seja pegam aqui no verde passam para aqui pegam neste verde e passam para cá pegam neste verde e passam para cá e passam para cá para cima e fugimos um bocadinho vamos usar outra vez agora a próxima cor é verde se vocês tiverem a fazer contra as cores guiem sempre o corpo que ficar aqui é a cor que vocês têm de pôr ok? como fica o verde vou pôr verde desculpem eu não estou a fazer como eu disse agora tem o elástico posto viram assim para vocês para ser mais fácil levantam este levantam este levantam este levantam este são por último levantam este está complicado ponham para baixo voltam a virar podem ver que está a cor de rosa vou pôr a cor de rosa assim triângulo soltam eu não eu não acredito que não comecei onde eu vos disse para começarem mas ok e o que eu vou fazer vai ser esticar espero que não se parta nenhum nenhum elástico vou passar este para aqui também sem perder nenhum elástico para mim e vou passar este está quase a sair para aqui portanto está feito agora está onde eu vos disse porque vai patar é horrível quando eles vão fazer uma coisa e eu próprio não a faço desculpem mais uma vez e tenham cuidado com a ordem que a ordem nisto também é muito importante e eu acabei de sabotar a mina sabotá-los tenham em conta não entralassem os elásticos uns dos outros senão depois pode dar um efeito não muito bonito pronto já está agora venham aqui por baixo voltam ao treino de fazer o mesmo puxam este e este aqui e este aqui voltam-o para baixo voltam-o a rodar o vosso lume e põem a cor que está aqui em cima que é o amarelo vocês vão colocar amarelo voltam-o a rodar e agora vamos pôr verde verde e verde e verde voltam a rodar e agora vamos pôr verde e é sempre uma coisa mas este é um movimento básico é uma pulseira básica isto é a mesma espécie fish tail só que em vez em vez de terem só dois coisinhos para levantar tenho em três em vez de ficar meia quadrada vai ficar redonda acho que já perceberam a ideia sempre um pedacinho é sempre a mesma coisa tenham atenção à ordem das cores e à ordem dos elásticos para depois para fazer o looping o levantamento todo o processo do hooking como queiram chamar para ficar mais fácil se tiverem tudo com uma ordem está aqui no mosquito à minha volta está a me irritar um bocadito mas pronto e é lá de chatear vou fazer mais mais três assim depois vou dar fast forward ok mais três não vou fazer mais duas até acabar a sequência já sabem se não se não perceberam bem voltem ao início tenham o início e façam e façam e tentem perceber que no fundo é sempre a mesma coisa vou voltar a explicar aqui vou vou vos ajudar peraí vou pôr isto aqui mais em cima aqui estão a ver? aqui estão aqui os três elásticos o que vocês vão fazer é pegam neste aqui de baixo pegam no verde passam para cima neste verde rodam para poder rodar assim voltar para cima pegam neste verde aqui e pegam neste verde aqui e pegam para cima também e é sempre assim a partir daqui vou dar um fast forward se ainda estão com dificuldades pausem o vídeo se ainda se ainda não conseguem fazer dedo pausa pausem o vídeo por favor quando eu quero que a vossa pulseira saia estragada vemo-nos quando tiver mais adentado na pulseira até já esperem se fizer mais jeito eu disse para vocês terem a rodar se fizer mais jeito façam assim se vocês não terem a rodar fica sempre no mesmo sítio e depois isto já está melhor para vocês de qualquer das maneiras é só segurar com isto as voltas andando a dar as voltas oh meu Deus andando as voltas fica sempre assim colocam-me por aqui e pronto e continuam lá até já só eu vou acabar a pulseira em off camera acho que vocês já perceberam a ideia Antes de acabar eu volto, por isso pessoal até já, até já, até já, só um bocadinho, um bocadinho, até já pessoal. Voltei pessoal, a esta altura vocês já devem ter este tamanho, ou seja este tamanho pelo menos, o que é que se está a passar, vocês estão a ficar assustados, está a fazer uma coisa assim, não fiquem, o que vocês têm a fazer para saber mais ou menos o tamanho, porque assim vocês não conseguem ver o tamanho que está. Se alguém tem uma ideia, mas para ver mais ou menos o tamanho, vêm aqui, aqui ao fundo, deixa eu fazer zoom, deixa eu tentar focar aqui mais perto, para vocês verem. Vocês vêm aqui, podem pegar num gancho, podem usar o vosso gancho e puxam. e puxam estas duas, estas duas aqui. As duas mais chidas vocês puxam. Ou as quatro. Vêm, deixem-me tentar meter-me por meio das quatro. Assim. E puxam. Vêm, deixem-me. E puxam a vossa pulseira. Ela deve voltar à forma dela, se tiverem feito tudo bem, que não foi o meu caso, se calhar. Se calhar, eu sei aqui alguma coisa à frente. Não. Está bem. Estiquem, não. Para de ir ao sítio. E é assim que vocês veem o tamanho da vossa pulseira. Estiquem. Simplesmente têm aqui o gancho, metem o gancho por aqui, puxam alguma coisa e estiquem. Estou não se preocupo como é que isto não rebenta, ao menos que estiquem muito mesmo, não rebenta. E para já é isto que temos. Esta é a nossa pulseira. Vou continuar. Enquanto tiver o tamanho certo para o meu pulso, eu volto. Até já. Estamos de volta. Como podem ver, já está num tamanho razoável a pulseira. Acho que já dá para dar a volta ao meu pulso. Já dá mais ou menos para dar a volta ao meu pulso. E vamos lá pôr o clipe no fim. O que é que vocês vão fazer para me pegar? Para me passar. Mas antes de fazer isso, vou fazer mais uma volta. Para vocês verem melhor. Mais uma volta. Então agora vou passar. Cor de rosa. Para cima. Cor de rosa. Porrar para baixo, meter outro cor de rosa. E vou terminar por aqui, porque eu quero que fique o amarelo. Ou seja, eu vou ter de pôr. Vou ter de juntar isto tudo. Vou ter de passar este para aqui, este e este para aqui também. E depois passar um amarelo por dentro das bandas todas. E agarrar para meter um seco limpo. Acho que estão a perceber. Acho que estão a perceber. Acho que estão a perceber a ideia. Eu espero que estejam a perceber a ideia. De lá pessoal. Então. Agora. Passam este para cá. Então este também. Soltam. Deixam ir. Pegam aqui no verde. Agarram. Soltam e deixam ir. Aqui neste. Soltam e deixam ir. Agora. Podem puxar se quiserem. E vão pegar neste. Se calhar vão pegar neste aqui. E vão passar para aqui. Fica ali. Fica para este. E agora pegam neste. E vão fazer uma outra coisa. Vão passar para aqui sem perderem o elástico. Com cuidado. Para não o perderem. E eu. Afaste isto da camara. Não podem ver. Já estão aqui. Os três fins. Mas vamos. Vou mostrar outra vez. Espero eu não fazer as negras. Estava aqui. Vou meter-vos aqui. Para vocês verem. Passam. Pegam neste. Com cuidado. Podem esticar a pulseira. E. Passam por aqui. Rodam. Vão vir para o que eu fiz. Passei daqui. E rolei-o para cima. Para não perder o. O elástico. E se chegam aqui. E. Solta. Podem esticar. E agora pegam. No vosso elástico. Amarelo. No meu caso é o amarelo. Ou seja, não sei. As cores que vocês fizeram. Mas pegam na cor com que querem terminar. E fazem isto. Deixem-me tentar ver uma maneira mais fácil para vocês verem. Dois. Vamos ficar assim aqui. E aqui o elástico. Passam. O vosso gancho por aqui. Se forma a ele agarrar este elástico. Vou por aqui agarrar o elástico. Rodam o gancho assim. Vai tendo o elástico. Fazem força para baixo. Puxam com este dedo o elástico para baixo. Levantam. Rodam. E agarram a ponta antes que ela fuja. E está feito. E podem meter o vosso. O vosso seu. Mas eu vou fazer outra vez para vocês verem. Isto soltou-se. Estávamos aqui, não é? Assim. Estava aqui com isto. Estava aqui com isto. Estava aqui este. Era assim que dava. Põem o gancho assim por aqui por dentro. Rodam. E metem aqui o elástico. Têm aqui o elástico. Está preso. Fazem força para baixo. Rodam. Metem assim. E passam para baixo. E agarram os dois. E agora pegam no bolso. No bolso. No bolso. E metem. aqui. Não é para ficar. Aqui. E metem por aqui. Vamos ver ali. Aconteceu um bocadão de problema. Voltámos outra vez aqui. A zona do elástico. Pronto. É isso. Podem tirar da vossa coisa. Aqui com o. Ficam com o elástico aqui preso. Sim. O que vocês também podem fazer. Era meter logo diretamente aqui o elástico neste. Só que como são muitas bandas. Eu não confio muito. Quando há muitas bandas. Não sei até que ponto é que isto. É bom para segurar. Tantas bandas. Como estava ali. Por isso. Cometo sempre um elástico. Aqui. Vai tem por aqui. Vou tentar fazer. Aqui. O que está ao contrário é ok. Tem por aqui. Fogo. Isto não está fácil hoje. E. Vão ver como é que está. E. Puxa. Certificam se estão os dois dentro da pulseira. Tirem uma gange. Esticam. E tem a vossa pulseira. Agora. Vou afastar um bocadito. Ficar ali para baixo. Ficar ali para baixo. O que vocês vão fazer é esticá-la. Para certificarem-se de que todos os elásticos vão ao sítio. E depois disso. Esticam mais um bocadito. Venham por aqui. Ficam-se que agarram os três. E. Passam. Vais por aqui. E tem aí a vossa pulseira. Espero tenham gostado pessoal. Ficamos por aqui. Até à próxima. Tchau.